As vagas são para analista financeiro, analista de RH, analista de qualidade, atendente de restaurante, ajudante de armação de ferragens, ajudante de carga e descarga, ajudante de eletricista, ajudante de hidráulica, ajudante geral, estágio em engenharia civil, estágio em administração, ajudante de entrega, ajudante de padeiro, ajudante de cozinheira em pizzaria, ajudante geral, auxiliar administrativo, auxiliar de caldeiraria, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha em pizzaria, auxiliar de estoque, de serralheria, de borracheiro, de departamento contábil, de departamento fiscal, de departamento pessoal e de eletricista, armador, auxiliar de mecânico de manutenção, borracheiro, carpinteiro, cortador, conferente, costureira, cozinheira em pizzaria, cozinheiro, doméstica, eletricista e instalador, encarregado de obras, estagiário em engenharia civil, estoquista, faxineira, gerente de plantas, gerente de operações e negócios, instalador de internet, instalador de corte e religação, mecânico de automóveis, mecânico de empilhadeira, mecânico de manutenção, motorista, motorista, carreteiro, operador de produção, PCD, operador de equipamentos hospitalares, pedreiro, pintor automotivo, pizzaiolo, servente, serralheiro, soldador de estruturas metálicas, tratorista, técnico de informática, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrônica, torneiro de usinagem, vendedora, vendedor e vendedora online, vendedor externo e vendedor para material de construção. Para concorrer a uma das vagas, é só mandar um currículo